Olá, estamos de volta com as nossas dicas quentes para a primeira fase do OAB. Eu sou a professora Tatiana Reiner e vou trazer para vocês a terceira dica de direito processual civil, que é sobre audiência de conciliação e mediação. Vejam aqui comigo, o artigo 334 do CPC tem sido recorrentemente cobrado nos exames da ordem. Ele afirma que se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência eliminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Muito cuidado com essas antecedências aqui, tá bem? Então 30 dias de antecedência para marcação da audiência e 20 dias no mínimo de antecedência para citação do réu. Olhem também o parágrafo segundo. Ele traz uma exceção ao princípio da unicidade da audiência. Olha o que afirma o legislador. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo, porém, exceder dois meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessárias a composição das partes. Ou seja, se for necessário para a composição das partes, essa audiência de conciliação pode ocorrer em mais de um momento, desde que entre a primeira audiência e a segunda, seja respeitado um prazo máximo de dois meses, tá bem? Olhem lá também o parágrafo quarto. Ele é muito cobrado. Quais são as únicas hipóteses em que a audiência não será realizada? Basta uma das partes requerer que não deseje a autocomposição? Vejam lá. O parágrafo quarto afirma que a audiência não será realizada, inciso primeiro, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, ou ainda nos casos em que não se admitir a composição. Queria focar com você na hipótese do inciso 1. Se ambas as partes manifestarem que não têm interesse na composição, na autocomposição, aí sim a audiência poderá ser dispensada. E qual é o momento para as partes manifestarem expressamente esse desinteresse na audiência de conciliação? Para o autor, ele deverá fazer essa indicação na própria petição inicial. E o réu? Ele fará numa petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da data de audiência. É o que afirma o parágrafo quinto. Tudo bem? Cuidado! Tem algum examinador que gosta de colocar que a manifestação do réu seria na contestação. Mas não é. Você sabe que a contestação só vai ocorrer se for frustrada a conciliação. Em momento posterior, essa audiência não faz sentido, portanto. Então, lembre-se. Manifestação do autor, do desinteresse em conciliar na própria petição inicial. Do réu, em petição simples com antecedência mínima de 10 dias da audiência. O parágrafo oitavo também é muito importante. O que ocorre se qualquer uma das partes não comparecer injustificadamente à audiência de conciliação que foi marcada? Vejam lá. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% do valor da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, sendo esse valor revertido em favor da União ou do Estado. Lembre-se disso. Então, o comparecimento, o não comparecimento sem justificativa corresponde a ato atentatório à dignidade da justiça e a penalidade à imposição de multa de até 2% do valor envolvido ali na causa. Queria falar com vocês também sobre mais dois parágrafos desse mesmo artigo 334 que tem sido cobrado recorrentemente nos exames da ordem. Olha como afirma o parágrafo 9. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados e defensores públicos. Então, não se confunda. Nessas situações, audiência de conciliação, em regra, na regra do CPC, as partes devem estar, sim, acompanhadas de seus advogados ou do defensor público, se for o caso. Não confundir, portanto, com as audiências de conciliação de acordo com os juizados especiais da Lei nº 9.099. Então, conforme o CPC, audiência de conciliação e mediação, é necessário, sim, a parte estar acompanhada pelo seu advogado. Por fim, última parte da nossa dica quente é o parágrafo 11 do artigo 334. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Ou seja, o acordo para ter valor de título executivo, ele deve ser, primeiramente, homologado pelo juiz. E é a partir da sentença que nós vamos ter um título executivo. Tudo bem, pessoal? Com isso, nós encerramos essa nossa terceira dica quente para a primeira fase do OAB. Já já voltamos com a nossa quarta dica. Fiquem com Deus. Até já. Fiquem com Deus.